O Boninho quer entrar no BBB, o Thiago Leifert foi contra. Vou mostrar tudo isso aqui pra vocês no vídeo de hoje, mas antes já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos tirar teu assunto e roda a vinheta! E o Boninho, pessoal, que é o diretor do BBB21, expôs a sua vontade de entrar novamente no programa, porque ele já entrou na época da Grazi Massafera, lá no BBB5. Então ele escreveu o seguinte durante a festa. Boninho, hashtag Boninho Dami na próxima festa de quarta. Arroba BBB, diz aí, se a galera quiser eu vou. Hashtag Rede BBB. E nessa publicação o Thiago Leifert comentou, Não chefe, pelo amor de Deus! Bom, então não se sabe se é uma brincadeira do Thiago Leifert, mas ele deu a entender que realmente não gostaria de ver o Boninho lá dentro. Eu não sei o porquê o Thiago Leifert não gostaria disso, pessoal, mas tem muitas pessoas criticando essa atitude do Boninho de querer entrar no programa aqui fora, e eu já vou mostrar pra vocês. Bom, mas durante a festa o Boninho reagiu e voltou a comentar sobre a sua possível entrada no programa. Roda aí! Gente, olha só, a Camila de pé de pato em máscara. Essa festa era bom botar. Olhando essa cama elástica aí, eu me lembro de uma festa que eu fui, que eu quase morri sufocado, foi da Grazi. Elas ficaram pulando em volta, eu tava vestido de bate-bola, quase morri. A ideia é, deu vontade de voltar. Vocês querem que eu faça isso na quarta-feira? Dá um sim pra mim que eu vou tentar. Bom, pessoal, é óbvio que seria muito engraçado o Boninho entrando lá dentro de Dami e tudo mais, porém, boa parte do público está acusando o Boninho de tentar elevar a informação externa pra dentro do programa. Por meio do Dami, pode falar alguma coisa no ouvido de alguém ali. Bom, pessoal, é assim, o Boninho teria esse poder, né, entrando de Dami. Ele tem o poder de entrar de Dami, ele é o diretor do programa, é ele quem é o manda-chuva lá dentro. Porém, eu acho que se fosse pra passar a informação pra alguém, ele poderia passar no confessionário, que geralmente não é filmada a conversa lá dentro. Por exemplo, a conversa com a psicóloga, né? Enfim, então eu acho que não seria o meio mais inteligente do Boninho passar uma informação e eu acredito que ele queira entrar mesmo pela zoeira, né? Agora, por que o Thiago Leifert não concorda com isso? Eu já não sei, mas vamos aguardar aí, porque é bem provável que o Boninho entre de Dami na próxima festa de quarta-feira, que será a próxima festa do líder. E aí, comente aí, pessoal, se vocês gostariam que ele entrasse ou não. Lembrando, se você quiser ver todas as cenas do BBB, todas as cenas dessa festa, estarão lá no meu Instagram, arroba maricado oficial, vão lá conferir com seus próprios olhos todas as cenas. E não se esqueça, pra mais desumões, mais tretas, eu volto aqui. Então, clica no gostei, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações. Muito obrigado, até a próxima e falou!